A gente vai lá, a gente vai falar que a gente vai querer ficar e depois quando atender o telefone a gente fica parado, viu? Não mexe no teclado, não mexe nenhum botão. Quase que o jogo atualizou e se você dá um passo você já perde para os alienígenas. Você manda! Eu acho que esse joguinho é até mais tranquilo. Quando você pega o jeito desse jogo e você já sabe tudo o que vai acontecer, ele vai ser mais tranquilo do que o primeiro. Fique no teclado. Vamos lá. Atender o telefone. Ó, Miguel. Ei, Miguel, ele pode estar falando, mas você ia ficar parado, viu? Fique parado. É, atende e fica parado. Eu vou esperar você ficar do meu lado. Fica aqui do meu lado que eu vou atender, viu? 3, 2, 1. Fique parado. Só se a mão do teclado não clica em nenhum botão nem se for para pegar isso. É que você tirou eu acho. Pera! Ué? Ué? No vídeo isso não tinha... Ué, Miguel, não tá podendo andar? Ué, tá podendo andar Miguel, isso não tinha acontecido Miguel, no vídeo que eu vi, cara Quando você atendia esse telefone Era só você ficar parado, senão você perdia Ué, o jogo não mudou nada É, Miguel Não se mova 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 Ah, eu tô parado e até agora não tem nada Mas, pô, é um vídeo real, Miguel Até apareceu certinho, bonitinho Olha o negócio Espera, Miguel Espera o OVNI ir embora Que eu tô vendo ele ali, ó O OVNI tá indo embora O OVNI foi destruído Não atirou, atirou Um avião papel atirou nele Miguel, final 3, Miguel Você saiu antes Toda vez que eu morreram Mas toda noite foram rapidamente Ah, Miguel Acabou que deu Você não deveria ter saído Miguel Eu fui e virava O OVNI pra trás E o OVNI tava andando Aí passou um avião Lançou um bicho nele E eu consegui o final 3 Aí tava escrito Aí tava escrito O que eu tinha sido salvo lá Tal, tal, tal E que logo depois Eu tinha saído de lá Tá, tu pode falar Tá, tá aqui Tchau 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 Eu já estou aqui no lugar, só estou esperando aparecer a missão. Atende o telefone de novo. Atende o telefone de novo.